Mas a gente vai continuar girando a reportagem da CNN no Rio Grande do Sul para mostrar a situação em outras cidades afetadas, como Porto Alegre, a capital gaúcha. Lá começou a funcionar o primeiro hospital de campanha do Ministério da Saúde para atender as vítimas das chuvas. Ontem a gente mostrou um hospital de campanha das Forças Armadas com Pedro Teixeira em Canoas. A Isadora Ari, já aparece aqui na imagem, vamos falar com ela para ela trazer as informações desse hospital de campanha que é montado pelo Ministério da Saúde. Boa tarde, Isadora. Boa tarde para você, Yuri. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. A gente está aqui no bairro Sarandim, na zona norte de Porto Alegre, mesma região onde foi montado esse hospital de campanha. Aqui no bairro Sarandim, a gente começa a ver já essa água baixando um pouco. O nível do Guaíba agora, na última medição, está em 5,19. Esse foi um dos primeiros bairros alagados e um dos que mais está sofrendo com esse alagamento por conta de um extravasamento de um dique que aconteceu muito próximo da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, que fica no extremo norte de Porto Alegre. Esse é o bairro também que faz limite com a cidade de Canoas, uma outra cidade muito afetada pelas chuvas e pelas enchentes das últimas semanas. O que a gente tem de informação do hospital de campanha? Agora há pouco estive lá, o Ministério da Saúde já iniciou os atendimentos no hospital de campanha desde ontem, às 7 da noite, e é uma estrutura que, como você falou, está funcionando 100% com recursos da Força Nacional, do Sistema Único de Saúde, do SUS, e também com recursos do Grupo Hospitalar Conceição, um grupo hospitalar aqui de Porto Alegre que também funciona 100% SUS. O atendimento lá vai ser 24 horas, com possibilidade de 200 atendimentos diários. São seis médicos, três enfermeiros e oito técnicos. E aí, com a abertura desse hospital, o Ministério da Saúde, então, passa a abrir esse segundo hospital de campanha aqui no Rio Grande do Sul, o primeiro sendo em Canoas, como você citou. Agora, para os próximos dias, a expectativa de montagem de um outro hospital de campanha em São Leopoldo, onde o Pedro Trecheira estava, além de outro em uma cidade a definir. A gente segue por aqui, acompanhando toda a situação, Yuri, sempre reportando tudo na CNN. Bom, importante essas informações, né, Isadora, porque ao todo no Rio Grande do Sul, Isadora segue comigo aqui, ao todo no Rio Grande do Sul, estavam se falando em uma dezena, 10 hospitais de campanha, para atender muitos casos, hospitais, como a gente mostrou ontem, lá em Canoas, né, Isadora, hospitais de campanha montados ao lado dos hospitais já existentes, justamente para ampliar esta capacidade. Ontem, o Pedro Trecheira mencionou com a gente uma preocupação que ele ouviu dos médicos militares que atuam lá em Canoas com casos de dengue, além de casos relacionados às enchentes propriamente ditas, feridas, provocadas às vezes até por animais, animais que estão no estresse das enchentes. Queria que você, se você tiver essas informações, o que você já pôde sentir um pouco de como tem sido as maiores demandas hospitalares de atendimento à saúde aí em Porto Alegre, se também é todas essas consequências diretas da enchente, ferimentos, questões de leptospirose, etc., mas também a questão da dengue, justamente porque a água deixa focos de proliferação do Aedes aegypti depois que elas começam a baixar, Isadora. E, Uri, esse hospital está funcionando do lado de uma unidade de pronto atendimento. A gente passou a manhã inteira acompanhando os trabalhos por lá, mas está realmente ainda bem no estágio inicial. Não vi nenhum paciente chegar com nenhuma demanda, por exemplo. A impressão que dá é que as pessoas ainda estão tomando consciência de que esse hospital foi aberto. Dando um relato pessoal, Jefferson Alves até, que é o cinegrafista que está comigo hoje, mora ali perto. Ele tinha passado na frente e não tinha visto direito o que era. Então, o que a gente percebe mais é as pessoas agora se dando conta de que esse hospital de campanha começou a funcionar do lado dessa UPA, unidade de pronto atendimento Moaciris Clear, que fica aqui na Zona Norte. Acredito que nos próximos dias a gente vai ter mais esses relatos de quais são as doenças que estão fazendo com que as pessoas procurem esse hospital de campanha que está montado aqui na Zona Norte agora, Yuri. Perfeito. A gente vai seguir acompanhando não só toda essa mobilização na questão de saúde, como a gente viu lá de São Leopoldo, declarações do próprio governador Eduardo Leite ao repórter Pedro Teixeira, toda a preocupação no atendimento aos desabrigados ao longo de semanas, sem falar em todo o processo de meses ou até mais de ano, para a reconstrução dos prejuízos que o Rio Grande do Sul tem sofrido nas últimas semanas. Isadora Ayres, obrigado para você e para a sua equipe. Desculpa, você falou o cinegrafista, eu não gravei o nome aqui. Deixo um abraço e um bom trabalho para vocês dois aí direto de Porto Alegre.